A Teremano Júnior conversou com a técnica em artes plásticas do SESC Nacional, Caroline Souza. Veja como foi. E hoje a Universidade conversa com Caroline Souza, técnica de artes plásticas do Departamento Nacional do SESC. Caroline, seja bem-vinda à Universidade. A gente conhece vários projetos que o SESC desenvolve na área de cultura, como por exemplo o palco-diretório. Mas na área de artes plásticas, pouca gente conhece os projetos que o SESC desenvolve nessa área. Quais são esses projetos? Olá, o SESC promove um projeto chamado Arte SESC. Ele é itinerância de acervos de exposição. Elas circulam pelo Brasil todo. Para vocês terem uma ideia, no ano passado, 2010, nós circulamos com 15 exposições. No total, essas 15 exposições percorreram os 27 estados brasileiros e mais o Distrito Federal. Aproximadamente 80 municípios receberam pelo menos uma das exposições. Nós temos dois circuitos. É um circuito que contempla as unidades bem do interior do Brasil, que o SESC tem um projeto na área de educação, né, para alfabetização de adultos e reforço escolar, chamado SESC Ler. Então, nessas unidades, nós enviamos algumas exposições, sempre com uma preocupação, um caráter educativo, propondo atividades. Então, para esse circuito, temos artistas como Portinari, Lazar Segal, Rubens Gershman, Margarete Mi. Tem uma amostra com reproduções de museus da França sobre o impressionismo, pós-impressionismo. Semana de 22, né, semana de arte moderna brasileira. E aí, o outro circuito já é mais para as capitais e as cidades médias. São artistas contemporâneos brasileiros, com renome nacional e internacional. Aqui em Campina Grande, estão recebendo, em 2011, a exposição Solâmina, do artista Nuno Ramos. No ano passado, receberam a exposição Palavras Compartilhadas, da Rosana Ricaldi. Em 2009, veio Claudio Tosi, com a exposição Canteiro de Obras. E, em 2008, receberam a videoinstalação com... São quatro artistas que compõem essa amostra, chamada Espectador em Trânsito. Por quanto tempo essas exposições, elas circulam pelo país? Então, aí depende, cada cervo tem uma história. A exposição mais antiga tem 18 anos. É a exposição de Margarete Mi, uma visão da Amazônia. Ela era uma desenhista botânica, então nós temos uma parceria com a Fundação Margarete Mi, que nos concedeu alguns originais, que ela fazia ilustrações para livros de botânica. E aí circulamos com esse acervo durante 18 anos. Ele ainda está em circulação. Alguns circulam por três anos, cinco anos. Aí depende também se o acervo foi adquirido, foi empréstimo. Como é feita a seleção para que uma exposição possa circular pelo país? Bem, a equipe de artes plásticas, junto com a equipe de cultura lá do Departamento Nacional, algumas vezes em parceria com os departamentos regionais, se reúnem e fazem um estudo para estar ou propondo, ou nós recebemos algumas que oferecem, ou a gente faz um estudo. Cada caso é um caso. A exposição solâmica chegou à Campina Grande em maio e fica até quando? E há quanto tempo ela está circulando? Ela vai ficar em exposição até dia 16 de junho. E ela vem itinerando desde 2007. Então já circulou bastante. Vários estados já a receberam. E daqui, de Campina Grande, ela vai para Salvador, Bahia. Esse projeto, além de trabalhar com artistas plásticos já consolidados, também trabalha com artistas desconhecidos, que ainda tem seu trabalho pouco visto? No início, o projeto, sim, ele trabalhava com artistas não tão consagrados. Artistas que ainda estavam em formação, que precisavam de um apoio para que seu nome, suas obras, seu trabalho fosse conhecido a nível nacional. Mas aí foi capilarizado essa questão de apoio aos artistas locais. Então, cada departamento regional, em cada estado, existe unidades do SESC. E essas que trabalham com a linguagem artes plásticas, podem estar recebendo dos artistas a solicitação. Eles podem ir lá se informar e verificar qual é o procedimento em cada estado para estar realizando exposições junto ao SESC, de âmbito local, estadual. Aí, com o passar dos anos, já há 20 anos, o projeto também foi sofrendo alterações conceituais, alterações dessa dinâmica de itinerância. Então, optamos, neste momento, de 2005 para cá, assimilar artistas contemporâneos já de renome e proporcionar para o público dessas cidades do interior do Brasil, a possibilidade de conhecer esses artistas que itineram mais pelo eixo Rio-São Paulo. Então, estamos interiorizando, possibilitando às pessoas o acesso a esses produtos culturais. Além de só lâmina, outra exposição visitará Campina Grande, agora em 2011? Então, por enquanto ainda não fechamos o calendário, mas a partir de, no máximo em dezembro desse ano, o regional já estará com a definição, cronograma fechado, e aí já saberemos qual será a exposição que vem a Campina Grande. Caroline, muito obrigado pela entrevista. Eu é que agradeço, um abraço a todos e convido a todos para virem visitar as exposições aqui no SESC Centro, em Campina Grande. Legenda Adriana Zanotto